Eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Quando no terreno é noite de rua E vem a saudade me atormentar Eu me vindo dela Tocando viola de papo pro ar Quando no terreno é noite de rua E vem a saudade me atormentar Eu me vindo dela Tocando viola de papo pro ar Não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Quando no terreno é noite de rua E vem a saudade me atormentar Eu me vindo dela Tocando viola de papo pro ar E vem a saudade me atormentar E vem a saudade me atormentar E vem a saudade me atormentar Começando gente, o primeiro cliente já é só uma bacana, que lindo, é só uma bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.